Olá, querido amigo aqui do YouTube, eu quero começar o vídeo de hoje dizendo uma coisa para você. Deus tem a capacidade de entrar na sua vida e reescrever a sua história. Ele pode mudar completamente o cenário atual da sua vida. E mais do que poder, ele quer fazer isso. Entenda, a solução para sua vida não está na autodisciplina. Ela não está no esvaziamento do eu, muito menos em lei da atração ou pensamentos positivos. A solução para você vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Você percebe como o diabo é astuto? Ele quer dizer que dentro de você existe a solução para você, certo? E aí o que ele usa? Ele usa sempre a verdade com a mentira. Ele sabe que você tem potencial, porque Deus te fez com potencial. Ele sabe que a tua mente, o teu cérebro, tem um poder extraordinário. Ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele substitui. Então a grande questão, no final das contas, não é se nós, seres humanos, vamos adorar Deus ou o diabo, certo? Todos nós vamos adorar a Deus. A grande questão que ele joga, e aí está a arte manha, para você entender como ele é ardiloso, a questão é, quem será o seu Deus? O Criador ou você mesmo? Você é o solucionador da tua vida? Você que vai resolver os seus problemas ou Deus? E ele tenta você amostrar que existe a autoajuda. você vai se autoajudar, você só precisa modificar seus hábitos, precisa ter hiperfoco e você vai resolver todos os seus problemas. Isso é mentira. E as pessoas, as multidões, elas são arrastadas. Elas pagam mil, mil e duzentos reais para assistir uma palestra de uma hora para pessoa cheia de animação, cheia de entusiasmo, eloquência, mentira para elas, dizendo que a solução está dentro delas. E depois dessa uma hora, uma hora e meia de muita animação e de muita estrutura lógica, as pessoas saem dali achando que elas vão vencer o mundo e que agora a vida delas vai. E aí não vai. E aí elas se frustram. E aí elas sofrem. E aí elas entram em desespero. Hoje eu quero mostrar para você um aspecto que a Bíblia traz para o seu desenvolvimento, para a sua prosperidade. Não tem a ver com poderes internos que eu e você precisamos e devemos acessar. Tem a ver com o conselho de Deus para transformar a sua vida. Bom, eu quero convidar você a ser inscrito aqui no canal. Se você entende que Deus é o seu criador, ele é o seu mantenedor e é nele que você encontra soluções para a sua vida, lógico, o poder de Deus unido ao esforço humano, inscreva-se no canal, já ative as notificações ali que são aqueles sininhos. Tem que assinar todas, né? Clicar todas as notificações. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, vai uma mensagem para você e aí você vem aqui, assiste. Se você gostar do conteúdo, curte, deixe seu comentário. Eu leio todos. Vou falar de novo, hein? Eu leio todos os comentários. Todos. Eu não consigo responder a todos, são muitos comentários, mas eu curto cada um deles para mostrar para você que eu li aquilo que você escreveu. Diga de onde você é, você me conhece, mas eu não te conheço. A maioria das pessoas eu não conheço. Então fala um pouco de você, conta. É importante a gente ter essa interação. E eu quero convidar você também a ser membro aqui do canal. Você não tem nem ideia do que é ser membro do canal. No final do vídeo, fica comigo aqui o vídeo inteiro, tem muita coisa boa nesse vídeo. No final dele eu vou colocar um videozinho sugestivo de dois minutinhos para você entender o que significa participar de um clube de benefícios muito especial. Tenho certeza que você vai gostar. Bom, amigo, o texto que eu quero refletir com você está aqui em Provérbios, no capítulo 11, e a gente encontra aqui, ó, no versos 24 e 25, o seguinte. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retenham o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Bom, nós encontramos aqui um conselho de Deus para você, ok? Prestou atenção nisso? Um conselho de Deus para a sua vida. A matemática divina, ela é diferente. Na matemática de Deus, quanto mais nós dividimos, mais se multiplica. Olha a loucura! Quanto mais a gente divide, mais a gente recebe. E a gente precisa fazer isso com generosidade. A Bíblia diz o seguinte, veja, a lógica do mundo é, quanto mais você acumular, mais você terá. Deus olha para você e diz assim, não, não funciona dessa forma. Quanto mais você der, mais você irá prosperar. Tem gente que é pobre e não divide nada. Tem gente que é rico e não divide nada. Tem gente que é pobre e divide. Tem gente que é rico e divide. Eu não sei quem é você. Mas de uma coisa eu sei. A Bíblia, ela olha para você e para mim e diz, seja generoso, seja generosa. E essa generosidade não é só em questão de dinheiro. Por exemplo, você é um advogado, uma advogada. Por que que você não estabelece com Deus pegar um ou dois casos gratuitamente, sem cobrar as custas de um advogado? Só as questões dos papéis, etc e tal. Mas você abre mão dos seus honorários. Você é dentista. Por que você não tem dois, três pacientes no mês que você oferta o teu serviço, o teu talento, o seu tempo, a sua capacidade? Então a gente pode criar alternativas. Por exemplo, você é professor de inglês. Por que você não dá aula para uma ou duas pessoas gratuitamente? Isso é ser generoso. Seja generoso com o seu tempo. Oferte um pouco do seu tempo às pessoas. Um ouvido amigo, um abraço, um acolhimento. Que a pessoa tenha coragem e que ela possa desabafar com você. Seja ético, não contando nada para ninguém, sendo um verdadeiro amigo. Isso é generosidade. Tudo isso passa pela generosidade. Generosidade de tempo, generosidade de talento, generosidade de recursos também. A Bíblia declara de maneira muito evidente. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. É claro, quando você se preocupa com o filho do outro, Deus abençoa os teus filhos. Quando você se preocupa com a falta de alimento do teu vizinho, Deus supra as suas necessidades. Lembra-se do que Jesus Cristo disse? Todas as vezes que vocês fizerem um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Amigo, a lógica da Bíblia é outra. Eu vejo as pessoas padecendo, reclamando que não tem recursos, que não tem dinheiro. É lógico. Você sabe que eu sou um crítico contumaz do Evangelho da prosperidade. Eu não acho que você tem que levar dinheiro para a igreja para ser abençoado por Deus. Isso é mentira. Isso não é bíblico. Eu sou ofertante. Eu sou dizimista. Mas eu faço isso como gratidão ao meu Deus, em obediência a Ele. Isso não depende de Ele me abençoar ou não me abençoar. Ele me dando pouco ou dando muito, eu vou dizimar da mesma maneira. Ele me dando muito, me dando pouco, eu vou ofertar da mesma maneira. Só que eu vou dizimar e ofertar proporcionalmente as bênçãos. Então, quando nós escolhemos em cuidar dos outros, em sermos generosos, a Bíblia diz que o indivíduo é generoso e que ele vê aumentar suas riquezas. É estranho, né? Porque se o indivíduo está perdendo o tempo, está perdendo o cliente, se ele está dando dinheiro, se ele está pagando conta de luz para um, se ele está comprando cesta básica para outro, em tese ele está mais pobre. Mas não. Ele vai enriquecendo. Ele enriquece como pessoa, como indivíduo. As bênçãos de Deus secaem de maneira sobrenatural sobre a vida dele. Agora, ele faz isso com o coração sincero. Ele faz a ação certa e ele faz isso com a intenção certa, porque Deus soma os corações. Ele sabe exatamente o que vai dentro dos corações. Por isso, eu queria estimular você. Seja generoso. Faça a coisa certa pelo motivo, pelas intenções certas. A gente não é generoso para que Deus abençoe a gente. A gente é generoso porque a gente quer ver a alegria, a prosperidade dos outros. A gente quer ajudar os outros. Deus tem me ajudado, eu vou ajudar os outros. E essa corrente do bem, sabe o que é isso? É Deus entregando aqui e a gente dando lá. Entregando aqui. Sabe, ontem mesmo eu estava conversando com o meu amigo José Romero. E a gente estava conversando, trocando algumas ideias. E ele e eu chegamos a essa mesma conclusão. Deus abençoa a gente para abençoarmos outras pessoas. Deus abençoa a gente para abençoarmos outras pessoas. Deus abençoa a gente e a gente abençoa outras pessoas. Eu vou contar um testemunho para você aqui. Eu estou filmando aqui com essa câmera, certo? Estou com essa câmera aqui. E essa lente, a lente que eu estou filmando aqui, ela não é uma boa lente. É uma lente escura. É a lente que vem com a própria câmera. É uma lente que eles colocam assim para vender. Ela não é ruim, mas ela está longe de ser boa. E eu precisava de uma lente para poder filmar melhor, com uma qualidade maior e melhor. E eu comecei a orar sobre isso. Eu comecei a orar. E uma lente boa, quem entende de câmera, sabe que é cara. É caro mesmo. Caro mesmo. Não é barato uma lente. Eu comecei a orar. Eu comecei a orar. E vocês sabem que não deu uma semana que eu estava orando. Um indivíduo que eu nunca tinha visto na vida. E não vi, não conheço ele até hoje. Ele não entrou em contato comigo, perguntando como que ele poderia ajudar. E aí eu falei da lente da câmera e ele não deu a lente. Deu a lente da câmera. Agora veja. Ele está me abençoando? Claro que está. Porque Deus o abençoou. E eu vou com uma lente melhor abençoar, com uma qualidade maior, um maior número de pessoas. Isso não é extraordinário? Deus toca o coração de um homem que eu nunca vi na minha vida, para poder abençoar o meu ministério. Para que esse ministério possa chegar com uma qualidade maior e melhor para as pessoas. Isso não é maravilhoso? Você não vê a mão de Deus conduzindo? Não tinha uma semana que eu estava orando. Eu não teria o recurso para comprar essa lente. Mas Deus enviou um anjo. Falando assim, olha, eu vou te dar a lente. Está previsto para a lente chegar hoje. Estou ansioso para poder começar a gravar com essa nova lente e apresentar uma qualidade melhor para você. E quando você tiver uma imagem bonita, clara, você vai falar assim, nossa, o Ivan está trazendo uma boa qualidade. Mas não é o Ivan. É o Ivan, mais um amigo que você não conhece, nem o conheço, só sei o nome dele. E assim vai, é a corrente do bem. É assim que funciona. Juntos nós vamos pregando o evangelho. Juntos nós vamos levando a palavra de Deus. Qual o nome disso? Generosidade. Veja, esse rapaz que eu nem conheço, ele poderia ter guardado o dinheiro para ele. Ele poderia ter dado um presente para um filho, maior, melhor, mas não. Ele pensou, o Ivan está pregando o evangelho. Eu perguntei, mas por que você está fazendo isso? Ele disse assim, porque você faz uma coisa que eu não consigo fazer. Você prega. Eu não prego, mas eu posso ajudar você a levar o evangelho. Você entende? Deus toca no coração dele, Deus toca no meu coração e Deus toca no seu. Seja generoso. Às vezes alguém que precisa muito está aí do teu lado. Não se preocupe que vai faltar para você. Deus multiplica. Veja, a matemática de Deus é diferente. Quanto mais a gente divide, mais Deus multiplica. A gente divide e Deus multiplica para a gente. A gente divide e Deus multiplica para a gente. Sabe? Eu gasto muito tempo aqui gravando, editando, publicando, publicitando esses vídeos para que mais pessoas alcancem. Peço para você compartilhar, curtir, comentar. Sempre para que os vídeos tenham mais alcance, cheguem a mais pessoas. E vocês sabem que eu faço vídeos diários para o WhatsApp. Vocês sabem que eu cuido de Instagram, Facebook, Telegram, YouTube. E eu faço tudo isso sozinho. E isso, lógico, é que consome muito tempo. Mas eu tinha um pedido. Era para eu conseguir ficar um pouquinho mais de tempo com a minha família. E apesar de tantas atividades, Deus tem proporcionado isso. Passar mais tempo com as crianças, com a Luciana. Às vezes eles estão em atividades da escola. Eu estou ali no escritório, mas estamos juntos. Almoçamos juntos, jantamos juntos. Às vezes assistimos algum filme juntos. E a gente brinca, joga jogos de tabuleiro juntos. E isso é bênção. Então, quando você se dedica em beneficiar outros, Deus se preocupa em beneficiar você. Agora, lembre-se, a generosidade não é uma moeda de troca, como alguns pensam que o dinheiro é. Eu dou dinheiro, Deus me dá a bênção. Eu sou generoso, Deus vai me abençoar. Não é assim. Deus não se deixa enganar. A gente tem que agir pelo próximo, não só como a ação certa, mas com o interesse certo, com as intenções certas. O texto continua dizendo, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se você quer prosperar, se você quer ver sua família prosperar, seja generoso. Deus, entregue, entregue, oferte, dedique seu tempo, seu talento, suas emoções, se entregue aos outros. Lembre-se que o princípio de liderança no céu é diferente do na terra. Aqui, quanto maior o líder, mais gente servindo ele. No céu, não. Deus é o ser que mais serve. Aliás, ele, como Deus, vive para servir suas criaturas. Interessante isso, né? Deus serve, Deus cuida, Deus ampara. Não é à toa que a gente diz e declara que Deus é o Criador, mas também é aquele que dá manutenção de todas as coisas. Ele é o mantenedor de todas as pessoas. Então Deus serve. E Deus quer que eu e você tenhamos uma liderança de que maneira? Uma liderança servidora. Uma atitude de humildade e de generosidade com as pessoas. Esse vídeo fez sentido para você? Vale a pena ser generoso? A solução está dentro da gente ou está de fora para dentro, né? É claro, a solução está no exterior. A solução sempre esteve, sempre estará em Cristo Jesus. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero convidar você não só a curtir. Curtir é muito importante. Eu sei que você já está inscrito no canal, já está inscrito no canal, né? Curtir é importante, comentar, mas compartilhe. Essa é a corrente do bem. Vamos juntos pregando o Evangelho. E aqui já está um videozinho de dois, três minutinhos dizendo aqui, né? Seja membro. Você pode clicar aqui embaixo nesse botão. Em algum lugar aqui embaixo está escrito seja membro. Clique ali. Você vai entender como que é o projeto. Eu espero que você possa participar desse ministério junto comigo para juntos levarmos o Evangelho. Um grande abraço a você. Fique com Jesus. E até o próximo vídeo.